A bananeira caiu! A bananeira caiu! Filho de Bimba não caiu! Filho de Bimba não caiu! Filho de Bimba não caiu! Aplausos Aplausos Chega Aplausos Chega Aplausos Filho de Bimbaroncá Filho de Bimbaroncá Filho de Bimbaroncá Filho de Bimbaroncá Que susto Paralho, o que foi isso? Não correu, eu achei que o mestre tinha caído Ah, cachorro, confusão, conversa, professor Meu Deus Vamos lá, cachorro, confusão, conversa, professor Ei, gente, fecha a onda aí, ó Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo 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 Ai, meu Deus É um bom mestre, gente Ô, velho, ele tá de sua ação com os velhos, né? Ele atropelou Aí, meu Deus Vamos nós Vou pegar uma palestra aí, se vergonhela Olha lá que eles traven software, sabe? A palestra, nos filmamos Da palestra dos monteiros, caras rubotas Ô, pode mulher, encora dadas Amanheira, acima Música Música Eu não sou cativo de ninguém, tudo que meu mestre ensinou Eu não sou cativo de ninguém, tudo que meu mestre ensinou Eu não sou cativo de ninguém, tudo que meu mestre ensinou Música 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 Paraná é, Paraná é, Paraná é, Paraná Música 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 É malandro, é malandro É malandro, é malandro É malandro, é malandro Música 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 É malandro, é malandro Música 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 Primeiro round, empatado! Foi na praça sete que a polícia me parou. Foi na praça sete que a polícia me parou. Para, 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 moço. Para, 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 moço. Foi na praça sete que a polícia me parou. Para, 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 moço. Para, 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 moço Sou, sou jogador, venha no meu prazer Sou, sou jogador, venha no meu prazer Sou, sou jogador, venha no meu prazer 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 É lá meu cavalo, eu vou embora É lá meu cavalo, eu vou embora